Música Ai que caceta, que susto! Você fez isso, Juquenuche? Tem minha ponta aberta, cala a boca. Então, como... Isso? Balana? Que emoção! Eu tô ajudando alguém! Música Usar um modelo 3D da ilusão. Meu Deus, coisa linda! É por isso que a igreja hoje em dia é brinada. Meu Deus! Celos Alves! Impressionante essa edição! Não, eu tava perdida. É como ele faz tudo de um jeito muito épico. Porra, cheguei o gelado de peixe, achei que era ele! Foi nesse momento. Ai! Ai! Cai, caralho! Porra! Tubarão! Nossa! Olá! Meu Deus, eu falei junto com a boca dele, amigo. Vai agora! Vai agora! Cadê o Gabriel, gente? Gabriel! Aponta, caralho! Você vai encontrar? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Que bom! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL